Tem vários artigos mostrando que a testosterona gel em mulher pode ajudar na capacidade reprodutiva. Muito de dose, mas uma dose vai de 5 a 10 miligramas por pump, não impactaria no ciclo menstrual, podendo até ajudar realmente na capacidade reprodutiva daquela mulher, assim como um pré-hormônio da testosterona, que é a de hidroepiandrosterona, que é o DHEA. O que você tem para falar sobre isso? Realmente, o que a gente vê hoje? Tem dois extremos. A gente vê um hiperandrogenismo, que o DHEA e a testosterona são androgênios, que às vezes até atrapalham, que não o ovário policístico, que a gente começou a falar. Depois a gente vai para a paciente normal, que o DHEA e a testosterona podem não mudar muita coisa. Aquela paciente reserva o areno normal, menstruando bem, com uma composição corporal dentro do normal. E depois temos aquela paciente que está já passando um pouquinho da idade reprodutiva, mais perto dos 40, 38, ou aquela que tem uma reserva o areno menor, que a gente vê, pouquinho folículo, o FSH começa a causar, o FSH é o hormônio folículo estimulante, começa a ficar um pouquinho mais alto da média. Essa paciente é a que a gente vê uma maior ajuda da presença daqueles androgênios. Por quê? Acontece que os folículos, eles têm um ciclo aí de uns 90 dias antes do aquele momento que você vai menstruar, que faz lá, pode fazer o ultrassom e você vê a bolinha lá no ultrassom, né? Tem uns 90 dias antes que ele é sensível a dois hormônios. A UFSH, que é o hormônio folículo estimulante, mas é pouquinho, e o outro que é o androgênio. O androgênio entra junto. Então, quando a gente tá, assim, um pouco mais, tem pouco folículo, tem pouco androgênio, os folículos ficam um pouco mais sensíveis. Se você põe aquele DHEA, se você põe o da testosterona, que entra mesmo, o receptor, junto com aquele FSH, aqueles folículos que estão meio se preparando, nós vamos ter uma chance maior de ter mais folículos. Então, ela realmente ajuda nos nossos resultados em pacientes que têm uma reserva ovariana um pouco mais baixa. Entendi. Aquela paciente que você espera oito, sete, dez folículos e ela tá só com um, dois, três, essa paciente tem benefício. Fora os benefícios do bem-estar, fora os benefícios delas se sentirem bem, fora a libido. Então, é muito importante a gente ver, e eu uso com nossas pacientes, em processos que às vezes duram seis meses ou até um ano, elas usam endossagens recomendadas, vemos resultados e depois elas não querem parar nunca. Não querem parar, não diz, doutor Júlio, tudo bem, a FIV terminou, engravidei, depois da FIV posso fazer. E a gente fala muito de fertilização in vitro, porque quando estou no limite, a gente também não pode, se a paciente já leva três anos tentando, não engravidou, tá com baixa reserva ovariana, eu não posso dizer, olha, não, continua tentando mais três que os 42 a gente vê. A idade pra gente é muito sensível. Então, realmente sim, a testosterona, o DHA, são coisas na mulher que nos ajudam muito. Você prescreve também pra tuas pacientes em geral, e quando faz suplementação, o que você tem de experiência nisso? Totalmente de acordo com o que você falou, já vi vários artigos, tem um artigo no meu blog falando sobre isso, tem várias evidências mostrando tudo isso que você falou, Júlio. E aí aquela coisa, o que você explanou, é o que faz todo sentido. Tanto a falta quanto o excesso são ruins, né? Então você, a deficiência vai ser ruim, o excesso também no caso das mulheres com síndrome do válido policístico, né? E o que já muda de configuração, que é uma coisa que eu pego muito, que é o quê? Já o uso de derivados de testosterona pra fins mais estéticos, como oxandrolona, como estanozolol, como metenolona, como alguns hormônios que tem no mercado paralelo aí. E as mulheres, por ser dose mais baixa, as mulheres usam, elas acham que não vai impactar. Aí a configuração muda. Esses hormônios que você está falando, que talvez não são tão comuns, quem que usa? Quem que são as mulheres que usam isso? A academia, que querem melhorar muito o corpo? Onde que você vê? A oxandrolona é o hormônio mais utilizado, é o hormônio que tem mais estudo na medicina pra fins de osteoporose, pra fins de envelhecimento, pós-operatório, cicatrização de feridas. Tem várias indicações e é o hormônio que é mais utilizado pra fins estéticos, tá? Tem uma segurança muito boa no geral, tá? Alguns efeitos colaterais ligados aos excessos de hormônios masculinos em mulheres, como eventualmente acne, queda de cabelo, oleosidade, muito dose dependente, muito de sensibilidade. Então não é só aquele perfil atleta. Então a gente vai ter muitas mulheres de todos os tipos usando esses hormônios, né? E que a oxandrolona ganhou um status no meio anabólico, que é um hormônio, tipo, muito saudável, hormônio de mulher. Então eles transformaram a hormônio... Ele é ótimo aí! Não, e pode usar sem tranquilo. Assim como se fosse uma vitamina C. Pode ficar usando, sem problema. É um sebiom C dos hormônios, sabe? Tipo, você compra e vai usando. A oxandrolona tem uma potência maior em mudar, em alterar o ciclo menstrual. Então eu pego mulheres usando que elas se queixam de irregularidade menstrual. Até às vezes elas ficam irritadas porque elas não sabem mais se elas estão grávidas ou não. Então ela tá lá, nossa, eu tô atrasada, será que eu tô grávida? Não, causou irregularidade. E se causou irregularidade, causou problemas de fertilidade. Causou problemas de fertilidade. Exatamente. Então coisas que a gente vê com a oxandrolona, mesmo em baixas doses, então que é uma coisa que eu não recomendaria nunca também, seria o uso de oxandrolona em mulheres que estão tentando engravidar, assim como o estanozolol, ao contrário de uma testosterona em baixa dose, como você falou, assim como, por exemplo, o DEA, né? Então realmente tomar cuidado porque é uma dúvida muito comum, né? Que a gente acaba pegando bastante. Sim, eu não pego tanto, né? Eu não pego tanto essas pacientes porque, em geral, quando elas chegam até mim, é porque já passaram por vários médicos, né? Já estão tentando e já disseram, bom, tô tomando, não tô engravidando, tô tomando isso, 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 elas começam a dar uma limpa, né? Como elas falam, não, doutor, eu tô bem, não tô tomando nada, né? Mas você vai ver muito mais isso. Pero já estão sentindo muito ruim, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.